Oi gente, tudo bem? Se tem esse setup aqui, tem o que? Vídeo dos setups de inscritos, isso mesmo. Quando vocês veem nessa imagem aqui, com a webcam, com o microfone aparecendo aqui, significa que eu vou comentar os setups de vocês. Bom, fiz uma seleção aqui de três setups muito legais que vocês me mandaram por e-mail. E claro, se quiser participar dessa série de setups também, é só mandar um e-mail para setup.andremartins.eu E eu já vou deixar aqui como recomendação o seguinte. Manda seu nome, de onde você está falando. Se quiser também, fala a sua profissão, que aí a gente consegue contextualizar um pouco mais do seu setup, beleza? Roda a vinheta e vamos lá comentar sobre os setups da galera. Quem não conhece essa dinâmica é o seguinte, eu vou lendo aqui o e-mail do pessoal e ao longo do e-mail vai passando aí as fotos também para vocês darem uma olhada no setup da galera. E eu deixo sempre aquela recomendação final, talvez não deixe uma recomendação, enfim, vamos lá. O primeiro e-mail é do Flauber Nunes Vieira de Mela e ele fala o seguinte, ó. Meu nome é Flauber, sou professor e mestrando em Geografia. Esse é o meu setup voltado a lazer. Jogo nesse PC e bem raramente no PS4. Sensacional. Além deles, ainda possui notebook Dell e Inspiron 5480, onde delimito as tarefas mais profissionais. Já usei o desktop para edição de vídeo, tanto de games como para documentários escolares. Olha que legal. Esse desktop está equipado com 54690K, já velho de guerra, que anda gargalando no COD Warzone, mas que provavelmente só será trocado em 2022. Está logo ali. Além disso, tem uma RX 580 que me atende super bem, até quando me arrisco em alguns jogos rodando em 4K. Nossa, que bom. Que legal. Não sabia que a RX 580 aguentava tanta paulada assim não. Muito bom, muito bom. A memória RAM ainda é modelo DDR3, porém, como já disse, essa troca completa vai demorar para acontecer. Embora já tenha essa máquina desde 2006. Só troquei a placa de vídeo desde então. Cara, é muito legal porque assim, mesmo tendo um equipamento já, entre muitas aspas, velho de 2016, ele está rodando tudo o que você precisa. E eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente precisa de um equipamento, ele te entrega poder suficiente. Sensacional. Muito bom. O monitor LG Simplão de 21,5 polegadas aparece pequenininho no setup, mas pretendo trocar por um de 23, 24 polegadas com 144 Hz. Aceito sugestões e eu também, porque eu também estou em busca de um monitor de 144 Hz. Não sei se eu preciso, mas eu gostaria muito de ter, saca? É aquele tipo de coisa que não se justifica muito o investimento, mas seria muito legal se tivesse. O monitor está preso em um suporte de parede articulado justamente para permanecer em uma altura mais ergonômica e livrar a mesa do espaço ocupado pela base. Ao lado do setup tem uma coleção de games físicos, tudo isso iluminado por uma lâmpada inteligente da Positivo. Iluminação direta, eu sempre falo, é muito bom. Parabéns. Parabéns, Flávio. À esquerda da mesa, feita, olha só, por um ex-aluno, tem minha impressora Laser Samsung, que salva vidas por ser bem econômica a longo prazo. E, finalmente, minha TV 4K, que está conectada a todo momento no PC e se torna a tela dos jogos controlados por um gamepad do Xbox One conectado pelo receiver da Microsoft. Dá para perceber que eu tento o máximo possível esconder todos os cabos dessa mesa. O HDMI que liga o desktop... Ah, eu estou rindo aqui porque o lance do cable management... Eu sei, eu sou um pouco chato com isso. Eu gosto de ter as coisas aqui organizadas na minha setup e quando aparece foto de vocês eu fico falando também. Mas o do Flávio está bem organizadinho. Está de parabéns, assim, ó. Poderia ser melhor? Poderia ser o melhor. Trocar essas fitas aí por abraçadeiras, por fita 3M e tudo mais? Poderia, mas está muito bem, está muito bem. Para início de conversa, batei a palma aqui para você que você deixou pelo menos organizado. Bom, deixa eu voltar aqui para o e-mail do Flávio. Ele fala assim, ó. O HDMI que liga o desktop e a TV passa por trás de todo o móvel, assim como todos os cabos que estão presos atrás ou abaixo por fita adesiva. Gambiarra é lei, sim, é perigoso. Assim, não que isso vá pegar fogo. Não, não é isso. Mas o lance de você colocar uma fita 3M com as abraçadeiras e tudo mais te dá segurança para caso você bata na mesa, alguma coisa assim, ele não caia e bagunce e desorganize tudo. Esse tipo de fita tende a ser muito fraco. A verdade é essa. Bom, para completar o e-mail do Flávio, ele fala assim, ó. Esse Google Home está ligado não só às lâmpadas, mas também é um controle remoto universal da Broadlink. Olha só, que controla todos os dispositivos com infravermelho do ambiente. O que recomendo demais. Porém, ao lado desse controle universal, tem um soundbar da Golden Tech, que não recomendo. Perde a conexão com frequência. Embora tenha uma qualidade de som ok, o problema foi solucionado desistindo do Bluetooth e usando um conversor P2 ótico. Setup do desktop. Está aqui a lista do setup dele, com a leve imersão ao gabinete PCI-S Tank, que é bem bonito. E ele fala, inclusive, que tem um funko do Gollum lá dentro dele. Achei muito legal. E o teclado dele, que é um teclado mecânico com o switch Ortemo Brown, que é, para mim, um dos melhores switches, assim. Parabéns. Bom, Flávio, não tem muito o que falar do seu setup. Está muito bem organizado. Está muito bonitinho. Mas, de novo, olha com atenção esse lance dos cabos. Fita 3M. Enfim, esses tipos de abraçadeira podem te ajudar muito na organização definitiva do setup. Beleza? Muito obrigado por ter mandado suas fotos aí, seu e-mail. Valeu mesmo. O próximo e-mail é do Pedro Arisa. E ele manda o seguinte. Fala, André. Beleza? Espero que sim. Um ótimo 2021 para nós. Cara, desculpa muito ter demorado a ler o seu e-mail aqui. É porque eu tinha dado uma pausa nos vídeos de setup. Mas estou voltando. Estou voltando. Muito obrigado, viu? Ele mandou esse e-mail bem no início do ano. Então, por isso, um ótimo 2021 para nós aqui no início do e-mail dele. Um abraço, meu amigo. E vamos lá. Vamos lá ler o seu e-mail. Me chamo Pedro. Sou de São Paulo e tenho 23 anos. Sou formado em ciências da computação e trabalho na área mais precisamente com servidores Linux e bancos de dados. E eu já fiquei de... Nossa, parabéns. É muito complicado o seu trabalho. Parabéns, Pedro. E montei o meu setup todo no ano de 2020, pois quando viemos para o home office não tinha nada. Somente um notebook e um monitor bem antigo do meu primeiro PC. Além do Xbox e TV. Cara, foi uma correria danada para poder montar setup e fazer tudo funcionar assim na correria do ano passado, né? Do início da pandemia e tudo mais. Mas, cara, seu setup está bem bonito. Vocês estão vendo fotos aí do Pedro Arisa, mas, de fato, o setup está muito bem organizado. Muito bonito mesmo. Começando pela mesa, onde ficam todas as coisas. Ela é uma porta, que foi 40 usadas. O que eu falo da porta aí, ó? Compre uma porta, coloque em cima de cavalete. É sensacional. É um espaço muito grande. Ela tem 1,90 por 70. Exatamente o tamanho da minha. Aliás, a minha era 2,10 por 80. É um pouquinho maior do que a sua, mas, ainda assim, é uma porta. Não foi feita para poder ser mesa, mas funciona muito bem como mesa, junto com os cavaletes, né? Tem uma cadeira da DAS Prime. Ela é verde porque era a única em promoção e, como todos os preços aumentaram, não queria gastar 400, 500 reais a mais em uma toda preta. Super justo. Enfim, é uma cor. Só você vai ficar olhando para ela, a não ser que você fique, enfim, muito tempo na frente do computador gravando, enfim, em videoconferências. Está tudo bem. Tenho dois monitores. Um AOC de 75 Hz e um AOPen de 144 Hz. Ambos Full HD. Tenho uma TV da Philips 28 polegadas, Full HD. E um Xbox branco, versão antiga mesmo, de 500 GB. Ele é branco, pois é a versão do Halo Master Chief Collection. Tenho algumas coisas decorativas. Meus dois monitores estão em um braço articulável, com suporte a dois monitores, para poder deixar a mesa mais clean e ter espaço embaixo deles. Já que esses monitores mais simples vêm com suporte gigantesco. É, é, infelizmente. Esses monitores, principalmente na linha menos premium das marcas, tem um suporte muito grande que toma muito espaço na mesa. E aí entram os suportes articulados, que eu sou um grande fã. Eu tenho o FN80 aqui desde quando eu usei, desde quando eu comprei um monitor, eu comprei também. Inclusive eu comprei o suporte antes de ter comprado o monitor. Enfim, coisas aí do setup, para poder aproveitar a promoção. Mas é um negócio muito bom para poder organizar melhor, deixar mais espaço livre. Muito bom. Ainda mais sendo para dois monitores, né? Um suporte articulado duplo. Tenho uma interface de áudio Arcano OT1 para poder ligar a minha guitarra. Um carregador sem fio da Samsung com fast charge, onde carrego o S10e. Tenho um Alexa Echo Show 5, peguei na Black Friday por R$ 399, que eu uso para as minhas rotinas e para controlar as luzes do quarto. Também peguei por esse preço nessa promoção, ficou muito bom. O custo-benefício ficou excelente. O meu teclado é um Gandias Hermes E2 Switch Marrom com a iluminação branca. Não sou muito fã de iluminação RGB em todo canto. Tenho um G903 da Logitech. Opa, G903? Temos. Temos. Tenho também um headset da Fortrek, modelo Vickers, e meu PC que é um Ryzen 5 2600 com 16 GB de RAM, 3.000 MHz, uma RTX 2060 da Zotec, um Aircooler 512 GB de SSD NVMe e um HDD de 1 TB. Ou seja, ele já consegue unir o melhor de SSD e HD. Ou seja, um SSD para entregar uma máxima velocidade para poder instalar programas, jogos e tudo mais. E um HD ali para servir, eu imagino eu, para organizar arquivos, para servir como um centro de organização de arquivos. Muito bom, muito bom de verdade. Tentei organizar os cabos o máximo que pude dentro de um Gavetex dentro da mesa, mas é bem difícil com tanta quantidade. Eu te entendo perfeitamente, é difícil mesmo. É por isso que se chama Cable Management e não é fácil de fazer de verdade. Assim, você conseguiu uma solução. Eu uso a mesma régua que você tem, tá, Pedro? Não é a melhor solução, porque, enfim, você está ali meio emaranhado e tudo mais. Mas é uma solução super coerente, porque você pregou ela na sua porta com esses ganchinhos e ficou muito organizado. É muito melhor você ter dessa forma do que tudo bagunçado. Tá de parabéns por ter resolvido o seu problema aí de cabos passando, de Cable Management. Mas, enfim, você poderia, talvez, arrumar uma gavetinha dessa maior ou, sei lá, arrumar mais uma dela. Pode ser interessante para você organizar o seu ciclo. Mas do jeito que está, cara, tá de parabéns. Está muito bom. E o seu setup está muito bonito. Eu só colocaria aquela luminária lá, azul, no canto, virada para... Em cima da mesa, virada para o teclado ali, para poder dar uma iluminação um pouco melhor, assim, para digitar. Mas se bem que o seu teclado também é retroiluminado, né? Enfim, estou falando besteira aí. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por ter mandado o seu e-mail aqui para a gente. E para fechar os nossos setups de hoje, o setup do Rafael Barbosa. Ele manda a seguinte mensagem. Fala, André. Antes de tudo, parabéns pelo canal e acompanho o seu trabalho desde sempre, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Sempre conversamos por lá. É verdade. Um abraço, Rafael. Pois bem, hoje estou aqui para falar um pouco sobre o meu setup. Bora lá? Bora lá. Antes de tudo, eu uso o meu setup para produtividade. Sou professor, então utilizo basicamente para produzir o meu conteúdo. E como tenho canais em diversas plataformas educacionais, preciso produzir e editar minimamente decente. Aliás, se quiser conhecer o meu canal junto com o professor Patrick, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês conhecerem o canal do Rafael também, com o professor Patrick. E chega lá, dá um joinha, manda um comentário para ele, fala que você veio aqui desse vídeo, beleza? Ajuda aí os amigos que também produzem conteúdo aqui na internet. Ele detalha aqui agora o setup dele. E o mais legal do e-mail do Rafael é que ele mandou um vídeo também. Então vocês vão ver vídeo e foto. Então se você quiser participar dessa série aqui, você tem que mandar foto para caramba, de onde você fala, seu nome completo, essas coisas todas. Faz igual o Rafael aí, que mandou um monte de imagem, e mandou até vídeo. Mas deixa eu ler aqui com detalhe o setup dele. Notebook Lenovo S145. Incrível esse notebook, muito bom mesmo. 12 de RAM, um SSD NVMe Crucial de 250 GB, um SSD de 1 TB da Crucial, parabéns. AMD Ryzen 3500U. Placa integrada AMD Radeon RX VH8. Um monitor auxiliar de 19,5 polegadas da LG. Mouse e pad profissional gaming. Combo, teclado e mouse da Logitech MK220. Esse kit é muito bom, sensacional. Multifuncional HP DeskJet F4480. Microfone Arcano Shark Head Condensador. Não conhecia esse microfone, achei ele bem bonito. Pelas fotos aí, achei bem interessante. Mesa digitalizadora Wacom CTL472. Acho muito legal, mas eu preciso ter um pouco mais de afinco ali para poder aprender a usar a mesa digitalizadora. Eu tenho uma e ela está meio subutilizada. Ring Light do Camelot. Tudo bem. Fone de ouvido. E aí, coleção de fones de ouvido igual eu gosto. Edifier W800BT, Edifier X3, Redmi AirDots, JBL500BT, JBL450, JBLT110. Não mostrou no vídeo, mas ele mandou aqui no texto. E o AKG K414P. Cara, parabéns pela coleção de fones de ouvido. Eu não posso falar nada não, porque eu também tenho um monte. Smartwatch Mi Band 4, Mi Band 5, Hi-Lo Solar LS05 e Amazfit Beep Lite. Muito bom, muito bom. Caixa de som, Ecodot de terceira geração. Webcam, Logitech C920 Full HD. Mesa. Todo o meu ambiente foi projetado, então não sei se dizer a marca. Tudo bem, é uma mesa feita sob medida e está tudo certo. É bom que aproveita o máximo de espaço possível. Smartphone Zenfone 5, 4GB de RAM. Zenfone 5Z. 4GB de RAM, 64GB de RAM. Mais cartão microSD SanDisk de 64GB, classe 10. Parabéns, parabéns. Notebook secundário. Isso aí não aparece toda hora, não. Notebook secundário. 4GB de RAM, Intel Celeron. SSD de 120GB. Eu uso apenas para ministrar aulas e algumas planilhas. Acho que é tudo, espero que consiga aparecer em vídeo. Tamo junto. Rafael, muito obrigado por ter mandado esse e-mail aqui. Eu sei que já tem um tempo que eu não gravo esses vídeos de setup. Você pode até já ter atualizado aí o seu setup. E se atualizou, já está intimado aqui a mandar atualizações do seu setup. Mas cara, eu adorei assim. Seu setup é muito legal. E eu adorei a coleção de fones de ouvido que você tem. Adorei ali os seus nichos com livros e tudo mais, as fotinhas ali. Muito legal, gostei pra caramba do seu setup. E está de parabéns, cara. Está de parabéns. Está muito bem organizado. É claro, organização de fio é sempre uma dica aí, né? Se quiser deixar os fios mais organizados, é sempre bom. Mas está perfeito. Está perfeito. Bom, é isso. Se você quiser também participar dessa série de vídeos aqui, onde eu falo dos setups dos inscritos, manda um e-mail aí pra setup.andremartins.eu. Faça como o Flauber, o Pedro e o Rafael. Mande suas fotos, se tiver. Mas se tiver vídeo também seria sensacional. Manda seu nome, de onde você está falando. Se quiser falar sua profissão também, fique à vontade. Quanto mais informação você der, melhor a gente faz a análise aqui do setup, beleza? Muito obrigado a todo mundo que participa. Eu adoro fazer essa série de vídeos porque eu aprendo um monte de coisa. Eu fico vendo o setup de vocês e pegando dica pro meu setup também, saca? Adoro fazer esse tipo de vídeo. E, claro, é uma forma muito legal da gente interagir também aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço pra vocês. Não deixa de se inscrever, deixar like, aquela coisa toda, beleza? É isso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.